Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk na divulgação Fim de semana chegando, eu já fico ansioso Vou partir pro BV, convoquei o bonde todo Já liguei pras piranha, é só beber de maconha E no final do baile, vou tacar nessas piranha Porque eu sou viciado, porque eu sou, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha, de maconha eu gosto Pode crer que não tem, mas melhor que uma foda Pode crer que não tem, de maconha eu gosto Pode crer que não tem, mas melhor que uma foda Pode crer que não tem E tem mais, adorei o baseado Fim de semana chegando, eu já fico ansioso Vou partir pro BV, convoquei o bonde todo Já liguei pras piranha, é só beber de maconha E no final do baile, vou tacar nessas piranha Porque eu sou viciado, porque eu sou, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha, porque eu sou viciado Sexo, beber de maconha De maconha eu gosto Pode crer que não tem, mas melhor que uma foda Pode crer que não tem E tem mais, adorei o baseado Pra mim você é o mais pica danado Sexo, beber de maconha, porque eu sou viciado 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 O que é isso?